Pessoinhas me perguntaram como é dublar cansada. Não sei dublo todo dia, brincadeira. Vou mostrar pra vocês a vantagem de dublar cansada em casa. Tô tão cansado que até tô comendo as palavras, mas é fácil. Coloco o meu colchãozinho aqui, a minha mantinha. Com o meu cobertorzinho só tem alegria. Com o meu cobertorzinho eu fico noite e dia. É fácil, dá umas cochiladas no meio da dublagem. Quem nunca, né, Mores? Quem nunca? Tchururu!